Bom, então acho que agora deu certo. Então, como eu estava falando, esse programa vem enquanto fundamento 95, 95, 95 e zero discriminação, até 2030. E esse programa, a gente está trabalhando para as etapas do contínuo do cuidado, para as questões de gestão, para quê? Para a gente ter a consolidação da rede de cuidados. Então, só relembrando... Então, só relembrando, quais são os objetivos desse programa? Então, o principal deles é fortalecer a gestão e a rede de STAIs. Apoiar os municípios para que tenha qualificação na atenção da saúde, nas etapas do cuidado do contínuo. Estimular uma melhoria contínua e sustentada dos processos e certificar os municípios em boas práticas, no selo ouro, prata e bronze. Então, quando a gente fala das etapas do contínuo do cuidado, quais são as análises que nós estamos realizando e quais são as intervenções? Então, nós estamos vendo as questões de gestão, de vigilância, principalmente a questão da qualidade da informação, promoção e prevenção, diagnóstico, vinculação, tratamento, retenção, adesão e supressão viral. Então, aqui a gente só fez um pouco esquemático, né? Nas fases que nós... no nosso progresso, né? Nas boas práticas. Então, nós tivemos uma fase inicial, né? Que é a etapa 1, onde nós fizemos o quê? A análise situacional. Então, vocês responderam o questionário. A partir do questionário, foi feita uma análise e foi construído um mapa visual por município. Isso durou até fevereiro, início de março. Cada município recebeu esse mapa visual e nós entramos, então, na segunda etapa. A segunda etapa. Então, nós tivemos uma devolutiva desse questionário através do mapa visual e a partir desse mapa visual, vocês estão construindo o seu plano de ação. Além disso, nós disponibilizamos capacitação online, vocês já receberam o link dessa capacitação, reuniões, né? E as meninas vêm trabalhando com vocês tanto a elaboração do plano como já iniciando o monitoramento daqueles planos que já foram realizados. E a terceira etapa, que seria a etapa final, onde vai ser passado um novo questionário, vai ser feita uma nova análise e nós vamos ver o quanto vocês, os municípios, cresceram ao longo desse tempo. E no final, a gente dá o selo prata, bronze ou ouro para vocês. Então, para a gente otimizar o tempo, é um projeto que tem pouco tempo, né? Nós temos só mais seis meses, pelo menos por enquanto, né? Então, o que é importante nesse momento? É a construção do plano. Nós estamos bem nessa fase. Então, é importante, vocês identificam quais são os pontos fortes para a gente mantê-los e até melhorá-los, como é o caso, e identificar áreas de melhoria. Então, a partir dessas áreas de melhoria, vocês vão priorizar esses pontos, verificar quais são os nossos críticos e fazer o plano de ação. Então, gente, a gente está falando de plano de ação. É uma coisa simples, não é para vocês pensar em uma coisa robusta, não é nada disso. Qual é o problema? Quais são as ações que eu vou fazer e como eu vou planejar a implantação desse plano? E por que ter esse plano de ação é importante? Primeiro, porque ele vai descrever as etapas ou tarefas que precisam ser concluídas para a gente atingir o nosso objetivo. Ele centraliza e organiza os esforços na direção correta e estabelece quais são nossas ações prioritárias. Ele é crucial para a gestão, pois ele ajuda a equipe a colaborar e se comunicar de forma eficaz. Ele serve como um guia de ponta a ponta, que a gente fala que é até uma bússola de toda a jornada para esse resultado esperado. E ele é uma ferramenta essencial para a gente garantir e potencializar o nosso trabalho. Isso ajuda a gente a tornar o dia a dia mais prático e enriquecendo o processo da tomada de decisão. Atualmente, nós temos 72% dos planos entregues. Então, faltam 28% dos municípios para entregar os planos. E o que é importante que a gente está pondo aqui é porque a gente deve envolver gestores e a equipe na discussão dos planos. Então, isso a gente quer deixar para vocês, que a gente observa em alguns municípios, que acaba sendo o eu. É uma pessoa sozinha, então ela constrói o plano e ela vai executar o plano. É importante a gente ter uma equipe, seja a equipe da coordenação, equipe do site, do CTA, dos instrumentos que a gente tiver, para a elaboração do plano e para que a gente consiga realmente planejar e ter essas ações depois, ao final do processo, cumpridas. E a gente envolve até outras áreas, né? Para a gente... Da programação, né? Da coordenação das ações, né? De 10 cards no município. Então, tem muitas ações, por exemplo, que eu vou precisar conversar com a atenção básica, que eu vou precisar conversar com o planejamento. Então, essa questão, né? De envolver a equipe e discutir com outros parceiros é extremamente importante. É isso que a Cida coloca, isso é extremamente importante, porque o coordenador ou a pessoa que faz esse papel da coordenação, ela não está coordenando somente o seu SAI ou o seu CTA, né? É uma coordenação municipal, ela tem que ter esse olharão, né? E como a Cida colocou, vários dos nossos indicadores dependem dessa articulação, inclusive com sociedade civil, escola, justiça, outros tipos de articulação. Dos setores, né? Essa atuação também é intersetorial, não só intra, né? Com a Secretaria da Saúde, mas a Secretaria da Saúde. A gente está bem falando. Pessoal, eu gostaria de desligar se eu não pudesse falar, gente, agora. Então, aí eu acho, nesse sentido, sabe? A importância, né? Do apoio do GVE, né? Para poder circular esse conjunto de áreas da Secretaria, muitas estão, inclusive, fora do campo da vigilância, do grupo de vigilância, então, a atenção básica, né? A própria SAP, que está em outra secretaria, atenção secundária, as maternidades e hospitais, elas estão aí mais vinculadas aos DRS. Então, é a importância de ter essa articulação, né? E do apoio aí para favorecer esse processo do interlocutor, né? Da nossa interrupção de STA, do GVE, da vigilância. Porque, às vezes, a coordenação, ela tem dificuldade de fazer essa interrupção. Então, é importante, gente, vocês são interlocutores, os interlocutores e os coordenadores municipais, né? terem esse olhar muito mais amplo e pensar nessas articulações. Bom, além disso, nós estamos disponibilizando vários materiais para vocês, né? Para que vocês possam também se capacitar, né? Então, a pergunta é, por que é importante, então, participar das reuniões e treinamentos, né? Para que a gente possa nos qualificar. Então, essa é a maior importância, né? Então, o que a gente está disponibilizando para vocês? O curso de boas práticas, que é aquele link do Magic Talks, que vocês receberam. Nós temos o EAD do SINC, fizemos essa semana uma web de PEP, tem webs de PREP, tem a web de LTB, que vocês receberam. reuniões, né? E pretendemos ter algumas outras reuniões e treinamentos também a partir de agora. E acho que é importante também vocês apontarem para a gente, né? O que seria interessante da gente fazer uma web? A gente teve a semana passada uma web sobre PEP, que a gente tinha muita gente também com dúvidas com relação a isso. A gente já está programando uma com a Marcinha para falar sobre o SISLOG lá, para resgatar algumas coisas do SISLOG Lab. E aí é importante vocês também ouvir vocês, para a gente saber o que é interessante também que a gente faça uma web, porque às vezes a gente tem um olhar aqui, mas para vocês aí que estão no dia a dia, que estão na prática, de repente tem algumas outras necessidades que a gente pode ver se há possibilidade ou não da gente, de repente, fazer uma reunião, fazer uma web com relação ao tema que vocês estão puxando para a gente. Eu vou apresentar para vocês agora algumas dúvidas mais frequentes, que depois a gente vai abrir inclusive para a gente poder discutir. Então, uma dúvida muito frequente foi por que ter um cadastro no Quinesco com o código 106, com o código HIV. Por quê? Porque o Quinesco, gente, é um instrumento de gestão para tomada de decisões por todos os atores do SUS. Então, é importante a gente ter o serviço cadastrado no Quinesco. E aí, só fazendo uma observação, não é que vocês vão ter um novo número do Quinesco. Vocês vão ter o número atual do Quinesco do serviço de vocês com o código 106, tá? Além disso, quando a gente tem o Quinesco, a gente tem a questão de custeio, o trato do Ministério da Saúde, a depender do tipo do Quinesco, né? E a gente conhece a infraestrutura que o município tem e dá maior visibilidade à sociedade, né? Do ponto de vista assistencial. Uma outra questão é só reforçando, não é, por exemplo, tem muitos municípios que já usam o Quinesco de uma unidade porque ele está inserido junto com o outro serviço. Não é que o serviço vai ter que abrir um novo Quinesco, né? Tinha muita gente fazendo confusão com isso. Não precisa abrir um novo Quinesco. O que precisa é inserir o código 106, por quê? Porque vocês são serviços de atenção às DSTs, HIV. Então, esse código 106, ele diz respeito a isso. Então, precisa inserir o código e quem mexe com o Quinesco sabe fazer isso. Então, a gente passou para vocês, depois eu vou mostrar também onde que vocês podem ter acesso, a gente vai mostrar onde que vocês podem ter acesso, a portaria que fala sobre isso. Quem mexe com o Quinesco sabe como é que faz isso aí, tá? Só para complementar. Sim. É, vocês vão falando, gente. Por favor. Por que ter população mapeada, população vulnerável mapeada em plano de ação, né? Porque a população chave, populações vulneráveis, você tem uma maior incidência do HIV AIDS, né? Sejam gays, outros HSHs, pessoas trans, pessoas que usam álcool contra as drogas, privadas de liberdade, trabalhadores sexuais, entre outros, né? Então, a gente tem maior incidência do HIV AIDS nessa população. Essa população, em sua maioria, a gente tem maior dificuldade de acesso. Então, quando a gente mapea essa população e a gente constrói um plano de ação, a gente espera o quê? Que a gente reduz o ciclo de transmissão do HIV no território, dando acesso precoce ao diagnóstico, ao tratamento, né? E que a gente consiga, então, ir igual aí, né? O indetectável igual ao transmissível, né? E que a gente também trate outros ISTs. E dessa forma, a gente vai conhecer quais são as necessidades, população, e as ações para essa população. Uma outra questão, Caparito, pode falar. Só recorrendo, quando a gente fala, uma das dúvidas que teve também, porque eu só acho que as meninas podem falar melhor que eu até ou o pessoal da prevenção, quando a gente fala o mapeamento, né? E o pessoal já pensou em geoprocessamento, uma coisa mais complexa, né? E aí a gente percebe que os municípios até sabem, né? Onde que estão essas populações. E às vezes faz algumas ações, né? Com essas populações, mas às vezes de forma desarticulada, às vezes não tem um planejamento, às vezes são ações pontuais, por exemplo, geralmente na campanha eu fico sabendo. Então, o que a gente coloca, na verdade, essa questão da população mapeada de alguma forma que a gente percebeu é que alguns municípios já fazem, mas precisam. Nem sabia o que estavam fazendo. Nem sabia o que estavam fazendo. Então, o que precisa, de fato, é articular, é, 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 sistematizar melhor isso, quer dizer, qual é o local, né? A gente até falou, ó, né? Faz uma planilha, qual é o local? Qual é a população que tem naquele local? Quais as ações que eu vou estar desenvolvendo com ela? Não precisa ser só testagem, gente. Uma das coisas que eu vim discutindo muito com o município, com o município da minha, da minha responsabilidade lá, é que, por exemplo, se eu tenho, né? E aí, voltando a um assunto anterior, que é a importância da articulação. Se eu sei que eu tenho unidade básica, que eu tenho os agentes de saúde, a gente de saúde conhece muito o local, né? Então, acho que ajudar, trazer esse pessoal para próximo, né? Ajudar a identificar, né? Quais são essas, essas locais e como que eu chego a esses locais e... Por exemplo, se eu tenho uma... Se eu tenho uma população, o pessoal está ouvindo, né? Se eu tenho uma população que é próxima de alguma unidade, eu posso fazer um trabalho lá de vinculação, de acesso, de confiança para aquela unidade. Quer dizer, se ele precisar de algum atendimento, né? Ele tem aquela unidade de referência, ele sabe que aquela unidade vai receber ele bem. Então, quando a gente fala do plano de ação, que ações que a gente vai desenvolver com ele, não é necessariamente só testagem. O trabalho de vincular ele a um serviço de saúde é um trabalho, né? De você acessar essa população, de você fazer com que ela chegue no serviço. O trabalho de você divulgar a PEP, o trabalho de você divulgar a Pre... de você divulgar a Prevenção Combinada, tudo isso faz parte de uma ação, de um plano de ação. Então, é nesse sentido que a gente coloca. Então, não é nada, né? Que vocês, possivelmente, muitos municípios já não estavam fazendo, o que precisa é sistematizar, colocar no papel e fazer uma coisa mais organizativa e ampliar isso, né? Não só para testagem. A gente vê que muita gente faz só testagem. Acho que é mais isso que eu queria complementar. Minhas, podem complementar. Só ainda em relação à população mapeada, né? Que a Cida falou, tem várias maneiras de a gente conseguir. Muitas vezes, a gente tem vários usuários dentro do serviço que a gente atende que fazem parte dessa população. Então, eles podem indicar os lugares de diversão, os lugares de concentração. Os agentes comunitários, eles ainda trabalham muito na lógica da unidade familiar. Então, precisa ter uma sensibilização dos enfermeiros que são supervisores dessas equipes para que eles olhem para o território para além das residências. Então, uma determinada área tem ponto de prostituição. As meninas estão lá, mas elas não são, muitas vezes, alvo da intervenção do agente comunitário, porque o agente comunitário vai trabalhar na lógica do domicílio. Então, essas supervisões que as enfermeiras das unidades básicas, da estratégia, faz com os agentes comunitários, muitas vezes, pode ser um ponto de levantar essa questão. No seu território, tem algum lugar de concentração de usuários de droga, de profissionais do sexo, tem alguma balada HSH, tem algum lugar que os meninos se encontram. Então, é uma possibilidade de ir mapeando, além daquela população que já está vinculada com a gente, que já tem a confiança para poder contar para a gente os locais, de trazer os amigos, de ter um dia de bate-papo com algumas populações específicas. Então, são questões que no cotidiano você não vai precisar de grande esforço para fazer, mas você consegue sistematizar como a Cida apontou. Uma outra questão que aparece muito nas dúvidas é por que ter uma comissão de óbito e preencher o hashtag de mortalidade. Então, é importante, gente, que os municípios ou tenham uma comissão de óbito ou tenham um GT, um grupo de trabalho, onde ocorreu um óbito, vamos avaliar esse óbito. Ele não é somente para a gente melhorar o registro do óbito, olhar lá a notificação de óbito e verificar se o registro está correto ou não. Ele vai muito além disso. Por quê? Quando nós avaliamos o óbito, nós podemos identificar possíveis falhas que ocorreram no nosso processo de trabalho que levou essa pessoa a óbito. Então, por exemplo, um paciente que morreu por tuberculose, HIV e tuberculose. Estou só dando um exemplo aqui, por exemplo, esse paciente, por que ele desenvolveu tuberculose? Será que teve uma oportunidade perdida anteriormente que pudesse fazer o tratamento da ITB e evitasse que ele viesse a ter tuberculose e óbito? Isso a gente sabe que as principais causas de mortalidade é a questão da tuberculose. Outra questão é o diagnóstico tardio. O paciente chega e logo vai a óbito. Então, de que forma a gente olha esse óbito? Onde esse paciente estava? Quais são as vulnerabilidades desse paciente? Onde eu preciso estar testando a minha população com um diagnóstico mais precoce? Então, é importante, gente, a gente olhar o óbito nesse sentido, pra gente ver oportunidades perdidas e ter ações pra gente melhorar esse processo. Acho que também tem municípios que já tem algumas coisas mais organizadas no sentido de já utilizar a própria comissão de óbito que já tem estruturada no município, mas a gente também discutiu com alguns municípios que eles ficam meio viciosos de discutir nem esse ambiente quanto é surgido ou porque tem muita demanda com relação a isso. Mas é como a Maria Liza colocou, necessariamente não precisa ser já estruturado no município, você pode criar um GT dentro da sua unidade lá que participa em FEC, participa alguém da vigilância, você forma um comitê, aqui o nosso é um comitê, a gente tem um comitê, então eles têm lá uma rotina, a gente tem uma rotina de investigação dos casos, então a gente se reúne em determinado, em determinado período e faz a ata da reunião, então como é que eu vou, ah, mas aí tem que publicar, tem que fazer no diário oficial, não, se você vai fazer um GT, só que formalize isso dentro do serviço, por quê? Porque se saiu um, se saiu outro, isso tem que fazer parte do processo de trabalho, então oficialize esse GT dentro do serviço, faça um ofício lá, descreva quem vai fazer parte, qual vai ser o período que vão se encontrar, se vai ser dois meses, se vai ter que ser três meses, quem são os profissionais ou as áreas que vão fazer parte, e sempre, quando for discutir, o caso sempre faça uma ata, né, de reunião do caso que foi discutido, onde todos que estavam presentes têm que assinar, então é assim que a gente vai fazer essa questão da comissão de óbito, porque o que interessa para a gente é que aquele óbito seja investigado, seja lá na comissão de óbito já estruturado, no comitê de motoridade já estruturado no município, seja no GT que vocês têm aí no serviço de vocês, então muita gente também quando a gente falou de comissão de óbito, uma delícia se assustou, achou que ia ter que fazer, né, criar outro dentro do município, ia ter que ir para ser publicado, uma série de coisas, não, o que a gente quer? A gente quer que o óbito seja investigado, né, pode ser um comitê, pode ser um GT, pode ser um GT, desde que, né, seja estruturadinho, por quê? Porque como a gente tem essa questão, às vezes a pessoa está aqui hoje, amanhã não está, aposenta, ganha na cena, então ela não vai estar ali, mas o processo tem que continuar, está instituído, para isso a gente precisa ter esse protocolo dentro do serviço, tá? Eu acho que é importante falar que é uma ferramenta, né, quer dizer, essa discussão do óbito, ela é muito mais uma ferramenta para orientar a gestão do que a gente está se falando que é uma questão que você está nessa formalização, né, mas a Cida está colocando que alguma formalização de coisas simples que ela botou é importante, porque isso organiza o trabalho, né, e ata, gente, não é um livro de dez páginas, são registros pontuais, sintéticos, né, do que é aquilo que foi feito em caminhamento. E o programa aqui, gente, ele também traz para vocês uma ferramenta importante que é o Headcap Mortalidade, né, por que a gente fala para vocês colocarem lá dentro, né, porque no momento que vocês começam a preencher o Headcap, vocês já vão raciocinando o que aconteceu com esse indivíduo, né, então também é uma forma da gente pensar, né, as questões do óbito e a gente pensar em ações, então é importante que preenche essa ferramenta. E junta uma com a outra, porque na verdade você pode usar esse instrumento, né, no comitê para fazer a investigação, então a gente já junta uma coisa com a outra, por quê? Porque eu tenho um instrumento do Headcap e eu tenho um grupo, então eu não preciso criar um instrumento separado, eu já tenho um instrumento para a instituição, então eu vou fazer essa ação, um instrumento próprio, tá? Acho que é isso que eu queria lembrar. É que é importante quando a gente discute rede de cuidado, então a gente está discutindo também quando a gente coloca essas informações no Headcap, e tem uma comissão aqui no CRT que faz a análise de todos os óbitos que estão nesse Headcap, é para o Estado também pensar na rede de cuidado das pessoas vendo com HIV AIDS. Então, por exemplo, a pessoa não foi a óbito por causa da base AIDS, mas a gente está percebendo que muitas pessoas estão falecendo em decorrência de um CA ou problemas cardíacos, como que está a rede de cuidado? Como que a gente aqui, enquanto Estado, pensa nessa articulação com outras instâncias, atenção primária, então, para a gente pensar, vamos supor, um paciente cardiopata, qual o cuidado que ele tem na atenção primária, depois, se ele precisar de um suporte, o que eu tenho que ter no CROSS? Então, a gente, enquanto Estado, também precisa olhar para essas informações para melhorar o acesso de vocês, enquanto município, em toda a rede do Estado, quando a gente pensar em CROSS, internação, assistência. então, essa ferramenta que ele já vem um questionário, que a gente, os municípios que eu estou conversando já têm explicado isso para vocês, ele já tem uma diretriz ali para ajudar no raciocínio, a gente tem que sempre fazer uma pergunta para a equipe, a gente tem que ser muito honesto, se esse óbito seria evitável ou não, pensando, com todos os equipamentos que eu tenho, tudo que é ofertado, será que a gente, em algum momento, teve uma falha no processo de trabalho? se a gente percebe que tem uma falha no processo de trabalho, a gente pode pensar em estratégias para melhorar, corrigir, para que novos óbitos não ocorram por determinada falha, e é uma oportunidade também da equipe revisitar esse caso, e pensar como a gente pode melhorar, ou sim, a gente fez tudo, mas nesse caso, infelizmente, às vezes uma causa externa, a gente não teve como ter nenhum tipo de intervenção, então também é um trabalho da equipe, que são pacientes que ficam com a gente às vezes mais de 20 anos, e a gente cria um vínculo muito grande, é um momento também da gente trabalhar o luto da equipe, que muitas pessoas não falam do luto do profissional de saúde, então assim, eu entreguei o diagnóstico para esse cara, eu acompanhei, eu vi ela casar, eu vi ela ganhar bebê, eu vejo a filha dela agora com 15 anos, agora entrou na faculdade, essa pessoa foi a óbito, e às vezes a gente também não tem oportunidade de conversar sobre esse óbito com a equipe, então também é um momento de a gente trabalhar o luto, tá? É isso, obrigada. Bom, uma outra questão é por que utilizar o SINC e ter rotina de monitoramento dos casos, né? O SINC, então, é um sistema de monitoramento clínico, é uma ferramenta, o que é importante quando a gente utiliza ele? Porque a gente consegue reduzir o gap de tratamento, então quando eu entro lá na parte gap de tratamento, eu consigo visualizar quem são as pessoas que vêm com HIV que não estão, não sabem o seu tratamento, então eu consigo ter uma ação de fazer uma busca ativa, de ofertar antirretroviral para eles, então é extremamente importante. Você pode realizar a busca ativa dos abandonos, porque lá vai mostrar quem são as pessoas que estão abandonadas, né? Então quais são as ações que o serviço vai fazer para ir atrás desses abandonos, né? E você ter uma retenção deles. Para você aumentar a supressão viral, então lá eu consigo ver quem são os pacientes que estão com carga viral detectável, então quais são as ações que eu vou fazer para esse paciente, né? Para melhorar a adesão, verificar quais são as vulnerabilidades dele que está impedindo ele de tomar antirretroviral, né? Para que a gente melhore a supressão viral. A gente consegue identificar lá quais são os pacientes com CD4 menor que 350. Por que que é importante? Porque esses pacientes, provavelmente, né? Eles vão ter que fazer o tratamento da ILTB, né? Então, o menor de 250, a gente não precisa fazer PPD, a gente não precisa fazer liga para esses pacientes, né? Então o que que a gente faz? A gente vai avaliar se ele tem sintomas de tuberculose, se ele tem uma tuberculose ativa, se tiver, eu trato a tuberculose. Ele não tem, ele não fez tratamento anterior de tuberculose nem de LTB, eu já instituo o tratamento da ILTB. Isso é importante porque a gente tem verificado em alguns municípios que alguns profissionais esperam o paciente aumentar o seu CD4 para não precisar tratar a ILTB. E aí, gente, isso é um grande erro, é um equívoco. Por quê? Porque esse paciente pode desenvolver a tuberculose, né? Com esse aumento de CD4. E aí, o risco de mortalidade para ele é muito maior. Então é importante, gente, que a gente identifique no SINC quem são esses pacientes e a gente já trate a ILTB. Eu acho, né, Marisa, nesse campo aí, é muito importante falar assim, não é que a gente não esteja reconhecendo que a prioridade é iniciar a TARV, nós temos falado isso, mas não é, não precisa esperar que a pessoa, você vai monitorar o CD4, você pode iniciar a TARV, porque a gente está querendo que a TARV seja iniciada o mais rápido possível, idealmente uma semana, é aceitável até 30 dias, mas você não vai esperar aquele seu, né, o zoar, a pessoa, reconstituir a sua imunidade para você dizer, agora ele não precisa mais de... É assim, você pode iniciar a TARV e logo em seguida, assim que, no momento, a pessoa vai se adaptar, rapidamente adaptar, hoje o esquema é bastante bem tolerável, né? Então você já inicia o ILTB assim, na sequência, não está, olha, você afastou a tuberculose ativa, não é, não é, não tem erro, gente, não está prejudicando o zoar, muito para o contrário, a gente está contribuindo para reduzir essa mortalidade excessiva para a tuberculose, a ocorrência da tuberculose, a transmissão da tuberculose para a comunidade, então assim, só tem vantagens nessa instituição do tratamento, porque fica muito essa discussão, ah, mas aí, e se o... O antirretorfinante, o ILTB? Não, eu acho que o antirretorfinante, a gente sabe que é prioridade aí no momento, mas não é para esperar, é isso que a gente tem visto, né, as pessoas esperando a reconstrução imune que se dá, inclusive com o tempo, né, e depois você perdeu a oportunidade também muitas vezes de tratar essa pessoa, né, de ILTB. Só cumprimentando aqui também, é que assim, o SINC dá toda essa listagem aqui, bonitinho, só que ele não vai atrás das pessoas, quem vai, né, quem vai é o serviço, né, então ele facilita uma parte do processo, a outra parte a gente tem que fazer, então as rotinas, né, de monitoramento dos casos precisam ser implantadas e precisam fazer parte do processo de trabalho, novamente, a gente precisa instituir isso enquanto um processo de trabalho, eu não posso deixar em uma pessoa específica, porque o dia que aquela pessoa tiver que tirar a férias, o dia que aquela pessoa ganhar na Mega Sena, ela só anda ali e o serviço deixa de ser feito, então a gente tá batendo muito nessa tecla, nas discussões que a gente tá tendo, o SINC é maravilhoso, mas por enquanto ele não tem essa função ainda de sair andando atrás das pessoas, então eu preciso sentar e fazer qual é a rotina, né, escrever qual é a rotina, como é que eu vou buscar esses casos, né, que ele vai me dar a lista, vai facilitar ali 60% dos casos, os 40% a gente vai ter que correr atrás e isso tem que estar estabelecido enquanto processo de trabalho, não pode ser focado na rosa, porque a rosa some aqui e aí... Claro que pode ter alguém que litere o processo, mas tem que ter uma equipe envolvida, né, a gente que sabe o que tá acontecendo. O SINC, ele aponta as questões, ele é muito importante, é uma ferramenta, porque antes, né, gente, a gente tinha que fazer isso na mão, né, ou com sistema informatizado, hoje não, o SINC te dá tudo isso, mas você precisa intervir, tem que fazer a intervenção, aí é claro, né, a partir da informação. E ainda no SINC, gente, a gente também consegue identificar gestantes com carga viral detectável, isso é extremamente importante pra gente fazer a eliminação da transição vertical da HIV, pra gente não ter uma criança e HIV, por quê? A gente não observou que essa gestante tava com carga viral detectável e ela transmitiu HIV pra sua criança, né, então é importantíssimo isso. E além disso, a gente identifica publicidades e os de cadastro, então a gente consegue também tá limpando aí nossos dados, tá? Uma outra questão também que apareceu muito pra gente é por que ter o cadastro e preencher o Syslog Lab e participar do LQTR. Então o Syslog Lab também é uma ferramenta que ele faz o quê? Ele faz a logística do teste rápido. Então eu sei quem está solicitando o teste rápido, eu sei quantos testes foram realizados e quantos deles estavam positivos. O ideal, gente, é importante que toda unidade que faça teste rápido preenche o Syslog Lab. Mas o que a gente tá pedindo nesse momento? Que minimamente o SAICTA, a maternidade e unidades que tem da SAP, né, da assistência penitenciária, preenchem esse Syslog Lab. E gente, é importante que esse Syslog Lab seja aprendido de forma correta. Então a gente vê alguns municípios que até se cadastraram, mas ainda não estão preenchendo, ou preenchem de uma forma assim não tão correta. Marcinha, tá aí? É, não sei. Marcinha, você tá aí? Acho que não. Não, não vi, não vi a Marcinha. Quando puder, Márcia, faz sua colocação. Se puder, acho que ela não tá aí. Cidinha, que foi? Aí, sabia que você tava. Aí, parceira. Estou cá. Manda. Isso, Syslog Lab, Márcia. Fala um pouquinho do Syslog Lab, Márcia. O que que é, desde 2013, o que que precisa ser preenchido? Quais são as áreas que precisam ser preenchidas? Acho que o pessoal, numas reuniões, a gente percebeu que tem muito município que centraliza a digitação, mas joga todos os dados na caixinha do programa, especificamente. Tem como falar um pouquinho disso? Tem. Vamos lá. Vamos lá. O Syslog Lab... Espera aí, deixa a Karina só fechar o som aqui. Fecha teu som aí. O Syslog Lab, estão me ouvindo? Tá. Ele teve início em 2014, e a gente começou cadastrando, bem devagar, começamos cadastrando os GVS, depois dos GVS, a gente cadastrou, na época, todos os municípios que eram prioritários, e dentro de cada município prioritário, a gente cadastrou as maternidades que a gente sabia que tinham, SAI e CTA. Depois, como a gente tinha uma parceria muito boa com a SAP, que é a Secretaria da Administração Penitenciária, a gente cadastrou aquelas unidades que a gente sabia que já recebiam testes e faziam. Pelo Ministério da Saúde, eles gostariam que o Syslog Lab estivesse em todas as unidades que utilizam testes rápidos. Porém, a gente reparou que nem todas as unidades preenchiam o sistema todo mês, porque, às vezes, uma unidade gasta três testes, outra gasta quatro testes e não gastava uma caixa. Então, não tinha necessidade de fazer um pedido mensal. E isso atrapalhava muito a gente, porque o sistema não permite que você preencha o mês atual se você não preencheu o mês anterior. então, a gente parou de fazer isso. Então, a gente combinou com os nossos GVS que a gente só ia cadastrar as unidades que utilizassem mais de uma caixa de kit por mês, porque aí sim existia a possibilidade da pessoa ter que preencher o nome atualmente e fazer a sua informação e solicitação. Tem algum microfone aberto? E aí a gente veio nesse caminho, certo? Agora, a gente fez uma conversa com os nossos interlocutores de HIV e de AIDS, a gente pediu para que todos os municípios prioritários estejam preenchendo, a gente não aceita mais, aqui, eu não aceito mais dos GVS, aquelas planilhas, alguns GVS ainda estão trabalhando com planilhas, outros GVS já estão só no Syslog Lab, porque a gente precisa ter a informação condensada num único lugar, a gente tem a informação jogada, né? Então, a gente precisa condensar essa informação, então, eu tenho feito capacitações ou com alguns municípios, ou com o GVE e alguns municípios, ou só com o GVE, ou só com um município, eu estou à disposição de todo mundo para a gente poder ter essa informação condensada dentro do Syslog, que é o único lugar que a gente consegue tirar alguma informação hoje de testagem rápida, porque nem todos os lugares batem as informações, né? Então, e aí a gente criou o que é obrigatório, maternidade, sai, CTA, e as unidades da SAP, agora, a gente deu uma pausa, porque a SAP estava usando o teste de HIV de fluido oral, e como não existe mais o teste de HIV de fluido oral, as SAPs deram uma parada, então, a gente agora está centrando nessas outras unidades, certo? O que é importante aqui? É importante a pessoa entender a lógica do sistema, né? É como se fosse um guarda-chuva, então, o guarda-chuva do Estado é o guarda-chuva maior, embaixo do guarda-chuva do Estado estão os 27 GVEs, cada GVE tem o seu guarda-chuva, quem que está embaixo do seu guarda-chuva? Os municípios que pertencem àquela GVE. Cada município também tem o seu guarda-chuva, que é quem? A maternidade, o SAI, o CTA, outras unidades que fazem teste, hoje a gente tem o teste no CAPS, a gente tem o teste nas unidades básicas, então, tem muita gente já. É essa a dificuldade das pessoas, as pessoas se confundem na hora de preencher, então, como a pessoa acha que eu sou coordenador do município e eu sou lá do SAI e eu que faço toda a logística, então, eu só preencho o SAI, e aí, onde está errado? O SAI, ele vai ser preenchido com a informação dos testes realizados dentro do SAI. Aquelas outras, cada unidade vai preencher o seu e na hora de fechar do município, quando o município vai fechar o SISLOGLAB dele, ele já tem a informação de todo mundo daquele município. Aí, alguma unidade que possa não estar inserida no SISLOGLAB, aí sim, essa unidade entra no cômputo geral do município. eu sei que é difícil entender sem ver, né? Então, quando eu faço a capacitação, eu mostro o que seria esse guarda-chuva para que as pessoas possam se enxergar e entender como é que a gente tem que preencher o sistema. Era isso que você queria, SIDA? Sim, era isso, sim, então, fechado por propósito. Gente, como são quase 11 horas, eu vou passar rapidinho nas outras dúvidas mais frequentes, porque, na verdade, a gente gostaria de ouvir vocês, tá? Então, uma outra dúvida muito frequente é por que é importante identificar pessoas que vêm com HIV que necessitam, né, de fazer o tratamento para ILTB, por que a gente tem que notificar e por que a gente tem que registrar e dispensar o ciclo, né? Isso tem aparecido com muita frequência. Como a gente já falou, tuberculose é a principal causa de mortalidade das pessoas que vêm com HIV. A forma da gente prevenir isso é tratando a ILTB. E por que o ciclo? Porque no ciclo, gente, o ciclo, ele dispensa isoniazida de 3 anos. Então, significa isso, o paciente vai tomar apenas um comprimido e não vai precisar tomar 3 comprimidos, o que auxilia na adesão dele. Além disso, o ciclo consegue dispensar, a rifapentina junto com a isoniazida, aonde a gente faz o tratamento da ILTB apenas uma vez por semana. Então, gente, é importante a dispensa do ciclo. Além do que, a gente consegue fazer o monitoramento desses casos. O outro, né, é por que fazer o plano de ações e metas, né? Porque quando a gente faz um plano de ações e metas, a gente conhece a situação do município, né? tanto em relação às condições de saúde da população, como na capacidade de resposta da nossa rede. E a gente consegue definir ações, né? E superar esses desafios para a gente melhorar o sistema de saúde. Através do plano de ação, a gente consegue aperfeiçoar o conhecimento técnico, científico, da realidade local do gestor para a gente tomar decisão. E a gente consegue aprimorar o nosso planejamento. Uma outra pergunta muito que aparece é por que cadastrar o município no CIMAV e CISROGLAB para dispensa de autoteste HIV. Marcinha, eu vou aproveitar também. Acho que a Marcinha até pode ajudar isso na gente, né, Marcinha? O que é importante aqui, porque serve para a gente realizar o monitoramento e a... Nossa, estou aqui. Já está aí. Então, você pode falar disso, porque é importante, Marcinha. É a mesma coisa, é para a gente fazer monitoramento. Infelizmente, os autotestes a gente tem que solicitar no CISROGLAB. E a informação de uso é dentro de outro sistema ou CIMAV. Isso foi feito pelo DAT e não tem como a gente mudar isso. É justamente para a gente ter as informações. É isso, são dois sistemas. Então, gente, é importante o preenchimento desses dois sistemas para o autoteste. Isso aqui foi... Bom, uma outra dúvida frequente que a gente tem ligado bem em cima mesmo em relação à profilaxia pós-exposição sexual da PEP. Então, o que a gente está pondo como boa prática é que o município tem que ter pelo menos um serviço 24 horas que faça o atendimento da urgência da PEP, o primeiro atendimento. Por quê, gente? A PEP, ele é uma urgência. Ela tem que ser feita preferencialmente nas duas primeiras horas, podendo ser feita em até as 52 horas. Por que ter serviço ambulatorial? Gente, a gente está trabalhando com municípios que tem ensaio. Então, eles podem sim fazer acompanhamento ambulatorial desses casos. A outra coisa, por que ofertar a PEP por 28 dias no mesmo local? A literatura hoje, gente, é muito clara para isso. Quando a gente oferta a PEP por 28 dias e dá para esse paciente naquele momento, a adesão e o término do tratamento ele é muito maior. Então, é importante, gente, que a gente oferte naquele momento. Você imagina um paciente, por exemplo, uma vítima de violência sexual, que já tem toda, passou numa consulta, aí você dá a PEP para ela por sete dias e ainda pede para ele buscar em outro local. A tendência desse paciente é não tomar a PEP. Então, gente, lembrando, PEP é 28 dias e ser ofertada no local de atendimento. E uma outra questão, por que realizar PEP nos três tipos, tanto violência sexual, sexual consentida e assistente com material biológico. Hoje, o antirretroviral, gente, é o mesmo para as três PEPs. Então, não tem por que um serviço só atende ao ocupacional, outro serviço só atende à violência e outro serviço só atende à PEP consentida. Claro que, para a violência, a gente tem toda a questão das outras medicações para a IST, às vezes, avaliação ginecológica, tudo isso. Mas o que você faz? Você introduz a medicação para uma urgência médica, você pode sair encaminhando essa paciente para fazer o restante no hospital de referência. E um outro item que é extremamente importante é ter o cadastro aplicado dos serviços. Então, a Karina está passando um link para todos os municípios aonde é para ser feito o cadastro do serviço de PEP. Por que é importante? Para a gente saber onde estão os serviços, para a população poder acessar rapidamente e poder chegar ao serviço em até 72 horas? Uma outra questão, por que ofertar PEP e como cadastrar um município para ele atender PEP? Isso tem aparecido muito frequentemente para a gente. E também, por que eu tenho o termo UDN para dispensar PEP? Primeiro que a PEP é uma das formas da prevenção do HIV. Essa pessoa que faz PEP, gente, ela tem que fazer um acompanhamento regular com testagem para HIV e para as outras STs. Então, o serviço tem que estar preparado para receber essa pessoa. Onde eu faço o cadastro? O cadastro é feito aqui no programa através do site prepisus arroba crp.saude.sp.gov.br Então, manda um e-mail colocando que o município deseja fazer PEP e aí a Karina vai responder quais são todos os itens necessários. E a medicação da PrEP ela é dispensada por UDN, não por UDN, só o UDN. Gente, a Karina não. Vamos ver ela entrando. Gente, eu queria abrir agora para vocês, né? São duas... Estou aqui, Estou aqui, Estou aqui. E, Karina, complementa aí, Karina, a PrEP, Karina. Se puder falar do CIMAV um pouquinho, o pessoal está com dúvida com relação a isso também. Estou pensando que vai ser a noite. Não, assim, assim, qual a dificuldade do CIMAV? O CIMAV, a gente tem que encaminhar para o DAT para eles cadastrarem, para vocês receberem a senha, para vocês começarem a usar. Então, vocês conversam... Eu vou passar para todo mundo as informações básicas. Todo mundo já precisa fornecer. A SNPJ, enfim, tem algumas informações que precisam ser informadas pelo município. Tem dois tipos de cadastro. O cadastro do coordenador, que é o cadastro que tem acesso aos relatórios, enfim, a todo mundo que distribui autoteste no município, todos os serviços, que é uma visão mais geral. e o cadastro dos serviços, que vão distribuir autoteste. Ah, Karina, mas eu distribuo no Extra Muros. Não importa, no Extra Muros é vinculado a uma unidade e essa unidade é a que precisa ser cadastrada. Todo Extra Muros tem um trífone institucional. Então, é isso. Basicamente, passa por nós o cadastro do CIMAV. Tem duas formas de informar a distribuição. Acho que isso é importante. a distribuição individual e a distribuição que eles chamam de consolidada, que é coletiva. Então, por exemplo, o município quer deixar autoteste no armário de uma sauna gay no centro da cidade. Ele pode. Ele coloca lá e vai fazer a distribuição consolidada. Ninguém vai ficar perguntando para o usuário da sauna dados pessoais. Então, existem duas. Estou dando um exemplo só, mas poderia ser, por exemplo, fornecimento para uma casa de prostituição ou para uma casa... Enfim, existem situações em que a distribuição é mais agrupada. Então, isso tudo a gente pretende explicar em uma webinar, mas se a gente comprometeu a fazer uma web só de autoteste, tirando a dúvida de todo mundo, vai ser em breve. e começar com o cadastro tem que ser mais rápido do que o filho, tá? Dúvidas? Vamos abrir agora, acabou? Gente, aí que a gente queria abrir para vocês agora, para vocês falarem quais são as outras dúvidas que vocês têm e que temas vocês gostariam que fossem aprofundados, tá? Então, agora a gente vai abrir para todo mundo estar falando. Poder levantar a mão no celular? Então, gente, pode, por favor, tirem suas dúvidas. É o momento de vocês verem quais são os temas que vocês querem ser aprofundados e que dúvidas vocês têm. É o momento, gente. Tem uma pergunta da gente da Disserrana que quer saber sobre o SINC, mas ela colocou que dúvida era SINC, mas não colocou especificamente o quê. Acho que se ela puder falar, de repente, a dúvida dela pode ser de outras pessoas também. Acho que não é SINC. de Serrana, se puder colocar para o SINC. que eu quero perguntar. Jô, Jô. Bom dia. Bom dia, Jô. Eu estou aparecendo aí que eu não estou vendo o meu... Está sim, Jô. É que eu gosto de falar quando eu estou me vendo para saber se todo mundo está vendo. mas, enfim. Bom, primeiro, eu queria parabenizar essa estratégia, parabenizar todas as pessoas envolvidas. Por quê? Porque, pelo menos eu, eu tenho sentido que essa forma tem sido muito efetiva para tratamento de pessoas com TDAH. ou seja, hoje, cada vez mais, eu acho que para você assumir uma coordenação, você teria que passar para um teste psicológico antes para ver se você é habilitado, porque tantas coisas e você, se você não tiver foco e pessoas que têm dificuldade de foco, acabam, enfim, acabam tendo muita dificuldade de conseguir concretizar as coisas. E esse modelo que está sendo apresentado, ele traz essa facilidade de você conseguir priorizar, de você conseguir enxergar aquilo que está sendo mais importante no momento e, ao mesmo tempo, que for mais tranquilo para você conseguir implementar. Então, pegando o exemplo aqui, já entrando na minha pergunta, tem um monte de coisas que a gente está colocando no nosso plano de melhorias, eu não vou entrar em detalhes, mas como a gente está tendo um avanço aqui na questão da PrEP, a gente teve, para você ter uma ideia, nós estamos no mês de julho, no mês de setembro, mais ou menos, ano passado, um pouco antes, a gente conseguiu destravar uma chavinha dentro do site e permitir que as enfermeiras participassem do processo de atendimento para as pessoas e, com isso, a gente zerou uma fila de 300 pessoas que estavam na fila e, hoje, a gente tem um atendimento sob demanda, então, a pessoa nem ela chega e é atendida, mesmo que for iniciar. Então, a gente aproveitou esse gancho até como uma estratégia para outras coisas que possam vir a acontecer, nós conseguimos eleger três áreas de abrangência no sentido de maior propriedade vulnerabilidade da região, pegamos três unidades básicas, que tem estratégia de saúde da família, para a gente começar a fazer o atendimento de prep nessas unidades. Então, a gente queria o SAI, que já atende hoje, e pegaria outras unidades para poder trazer pessoas que não estão tendo acesso, acesso por desconhecimento, enfim, por uma série de alunos. e aí a minha pergunta, até para já me antecipar o problema que a gente tem aqui, é a questão da UDM. Para a gente fazer uma UDM, uma nova UDM, esse processo é muito difícil, porque eu não gostaria que ficasse linkado com o SAI, ou seja, o SAI manda remédio para a UBS que fica se reportando ao SAI, entendeu? Eu gostaria de criar uma unidade nessas três que são unidades que tem farmacêutica, que tem toda estrutura necessitária, para poder criar. Seria possível isso? Sim, é possível, sim, as UDMs a gente também é junto com a DRS, então, precisa ter uma conversa. GVE, DRS e aí o programa. Aqui a gente autoriza a abertura de UDM, mas tem toda essa questão via DRS. Mas a gente pode... Então, não é um lugar que vai, entra num programa, cadastra e já começa, não. Tem que ter toda a logística de medicação, né? Então, a DRS cadastra, tem que saber que tem um novo serviço, tem que encaminhar a medicação para esse novo serviço, né? Então, não é uma coisa tão simples, mas é possível, né? E aí, junto, a gente pode auxiliar você nisso. Requer, né, uma discussão regional, total. É claro que a gente tem DRS com as dificuldades, DRS, então, é uma discussão que tem que envolver aí a regional para a gente avaliar a possibilidade, a pertinência, é claro que a gente acha importante a ampliação, né? Da rede de pré, da oferta de pré. Mas, assim, a Karina quer trazer algum elemento aí para essa discussão, não é isso, Karina? Uma perguntinha rapidinha antes da Karina, vocês que têm mais contato com os demais municípios e estados, provavelmente tem municípios que têm unidades básicas atendendo o pré. seria melhor não fazer UDM? Por isso que, talvez, alguém pode trazer uma experiência diferente para que, no momento inicial, a gente levasse a medicação sem ter UDM. Sem ver, mas, é. Karina. Oi, ó, eu vou só dar dois esclarecimentos aqui, a Marcinha está do meu lado para me correr e se eu estiver falando bobagem na área de logística, tá? Com relação a PrEP, é necessário que tenha uma UDM em todos os lugares que dispensam a PrEP? O que a gente estava discutindo nas duas aqui, não necessariamente, por exemplo, vou dar um exemplo, tem uma UDM no município, o SAR tem uma UDM, a outra unidade vai dispensar a PrEP. O que ela tem que ter? O farmacêutico responsável pela guarda da medicação e dispensação, tá? Não necessariamente eu vou ter que ter uma outra UDM, mas eu tenho que ter um farmacêutico para não dar B.O. A gente sabe que isso, às vezes, acontece informalmente e tal, de outro jeito, mas o correto, né, o correto é isso, que é o que manda a norma é que o farmacêutico responsável esteja lá, tá? Ele vai dar entrada depois no cicloto agora. É isso, a gente sabe, o que a gente está falando é a norma, tem gente ouvindo a gente que sabe que não tem o farmacêutico durante todo o funcionamento da unidade, tem todos esses B.O. por aí, isso aí acontece em todos os lugares, tá? Então, eu estou passando para vocês a norma oficial, tá? Isso é uma coisa. Outra pergunta, aproveitando, que tem a ver com essa é sobre teste rápido e breve em faculdade, tá? Estou falando de medicamento, então, para ter medicamento em outra unidade qualquer, tem que ter um farmacêutico, o que não é verdade a logística de testes rápidos, tá? A logística de testes rápidos, para eu levar testes rápidos para outra unidade, não é necessário ter a guarda de um farmacêutico, correto, Márcio? Importante você de dar o registro como prep no ciclo, né? Não vai entrar com a... Acho que você não precisa ver com o paciente HIV, então, é importante dar a entrada como prep. Cíntia? Cíntia? Tá fechado o som, Cíntia? Tá fechado. Tá fechado. Tem uma pergunta, enquanto ela abre lá. Pronto. Abriu? Abriu. Eu tô aqui com a Márcia agora, porque a minha... Onde que eu tô, Márcia? Não sei, a gente tá aparecendo e não sonhando. Tá aparecendo contato, Márcia. Voltei, voltei, peraí, voltei! Tem que pegar elas fecharem o microfone. Pode falar, Cíntia. Cíntia, pode falar. Bom dia a todos. Primeiramente, eu também gostaria de agradecer e registrar aqui como tem sido importante, né, a participação nesse programa. Já faço um agradecimento especial à Cida, que tem nos acompanhado aqui, diariamente, nos cedeu, até seu WhatsApp, e a gente tem usufruído bastante, isso, e eu, assim, vou fazer um reconhecimento aqui de quanto a gente evoluiu, né, somos um município pequeno, mas que tem um serviço de mais de 20 anos, e muitas coisas a gente conseguiu padronizar, aprender e qualificar nesses meses que a gente tem trabalhado, né, eu registro aqui a questão da ILTB, que a gente não realizava, nunca tinha realizado, né, tivemos dificuldade agora até nos últimos dias, até quanto ao registro dela no Ciclom, então, acho que foi um avanço importante para o serviço e para o município. Vou registrar ainda algumas dificuldades que a gente tem com o SINC, né, até por conta dos quines, que unidade muda, como é um serviço antigo, começou com o quines, hoje temos outros, e a nossa informação continua no quines, que não é o do nosso serviço, né, isso tem sido uma dificuldade, e o que a gente registra também aqui com o grupo é algumas informações equivocadas, né, que o SINC apresenta e acaba prejudicando o município na questão do gap e do abandono, e que a gente não vai poder mexer, né, conforme já foi esclarecido, mas eu queria deixar registrado que essa é uma dificuldade que a gente ainda enfrenta. E na questão do SISLOG, né, que a Marcinha colocou para nós, que o município tem que cadastrar todas as unidades, e por ser um município pequeno, eu tenho unidade que não usa nem meia caixa no mês, né, e a gente acaba que consolida tudo através da unidade do SAI e fecha pelo programa municipal, então isso também é algo que a gente vai ter que sentar, revisar e definir como que eu posso melhorar essa informação também com as minhas unidades. E para finalizar, eu acho que eu vou registrar mesmo só essa, a comissão de óbito, né, numa reunião nossa, a gente conversou que talvez fosse possível, então, tendo em vista que o município é pequeno, que o número de óbitos é muito pequeno, ainda bem, né, mas a gente teria dificuldade em padronizar uma comissão, mas a gente fez reunião enquanto comissão de saúde, e juntamos os técnicos, né, conforme vocês já informaram, registramos e fizemos uma avaliação e a informação no HEDCAP de todos os óbitos, não só desse ano, mas de todos os óbitos anteriores a isso, e formalizamos e registramos isso em ata, tá, eu acho que eu queria registrar isso para essa reunião e pedir mais uma vez o apoio e a compreensão de vocês para que a gente possa evoluir juntos nesse processo. Bem, Cíntia, a gente, a Diene de Jales, acho que eu queria fazer uma pergunta, Diene? Diene? Oi? Bom dia, consegue ouvir? Sim, conseguimos. A minha dúvida é a minha Ana Colega, as nossas unidades, o nosso município também é pequeno e desde quando nós colocamos, né, para... A gente... Está cortando, está cortando. Cortando. Espera aí, e agora melhorou? Melhorou. Melhorou? Sim. E aí a gente é viável também para cada uma das unidades e agora pensando, igual a Márcia estava falando, nossas unidades fazem processos mesmo durante o mês, então não teria como. A gente manteria assim, que é a mesma dúvida da minha outra colega. A gente alimenta o sistema, né? Todos os meses. É o Fink, é o Fink. É o Fink, 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 Acho que são os dois, Fink e o Cirob, o Cadastro no Cirob Lab, não é isso? E o Cirob Lab, é. Aí a gente acha não viável cadastrar as unidades individualmente, continuar centralizado aqui no CHI, por enquanto, né? O que a gente está pedindo nesse momento é que pelo menos assim, que pelo menos se você tiver uma maternidade, que essa maternidade seja cadastrada. Oi, Marcia, pode falar. Quem que estava falando que eu não estava... Jair, 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 todo mundo está fazendo isso. Gente, olha, posso falar rapidinho, Mário? Pode. Pode, então vamos lá. Gente, olha, é assim, aquilo que eu falei no começo do Cislog Lab, quem não entender, fala com as meninas, a gente marca uma web pequenininha, eu mostro para vocês. O que a gente não pode fazer é colocar toda a produção do município dentro do SAI, porque não é o SAI que faz toda a produção do município. A produção do município é dentro do guarda-chuva maior que é do município. Dentro do guarda-chuva maior eu tenho o SAI, que é o guarda-chuvinha, eu tenho a maternidade que é o guarda-chuvinha, eu tenho outras unidades. Se essas outras unidades gastam menos de uma caixa, onde eu vou pôr essas unidades? no guarda-chuva do município e não no guarda-chuva do SAI. Entenderam? Se não entendeu isso, marca com as meninas, as meninas marcam comigo, a gente conversa isso depois. O que a gente não pode é colocar tudo na produção do SAI, a gente confunde, porque eu sou coordenadora e sou a pessoa do SAI, então eu ponho tudo no SAI, que é tudo como se fosse o SAI, mas não é. Nessa hora aqui, o SAI é separado da coordenação municipal. Tá bom? Posso só dar um exemplo aqui de imagem grande. A gente concentra tudo na vigilância e o SAI também faz separado. Então, todas as unidades que fazem teste rápido, que aqui é um município pequeno, não conseguem gastar uma caixa. Então, a gente faz a planilha, a vigilância concentra tudo e faz o Syslog Lab. Obrigada, Luana, por esclarecer. Tem aqui... Bom dia. Bom dia. Posso falar? Sou de Ana Aquara, estou com uma dúvida. Alô? Pode falar, Luiz. Estamos escutando. Posso falar? Bom dia. É muito bom estar aqui com vocês, muito gratificante, enriquecedor. Quero agradecer a Neide aqui pela colaboração intensa e as orientações. Eu não sei se tem mais alguém de Araraquara. Eu, acompanhando a fala de vocês, enquanto vigilância, na questão da comissão do óbito, que já foi esclarecido, só quero com relação ao preenchimento da rede CAP mortalidade. Esse instrumento, eu não tenho acesso a ele. Quem que é? É a GVE que faz essa interface com a rede CAP? É, o rede CAP pode ser tanto a GVE, ou vocês, nesse momento, vocês podem estar solicitando para as facilitadoras. Eu não sei quem é a facilitadora, só a Araraquara, é a Neide. Pode solicitar para a Neide. Então, a gente já colocou no chat aqui o link para fazer o cadastro. Pode seguir também naquela listagem de links importantes que eu passei para vocês, Marisa, também tem. Ok. vou mostrar. Tá certo, então. Obrigada, gente. Só isso. Aqui no chat. Tem algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui que quer saber como fatura o teste rápido, né? O faturamento é feito no sistema do CiaSus, esse faturamento. Aí o município tem que ver como que é feito dentro de cada município. Mas você tem que preencher o quê? O código do CIGTAP, né? Então, vai por lá. Ou teste rápido para HIV, teste rápido para sífilis. Se foi feito em parceiro ou gestante, tem um código específico. E aqui eu me lembro de colocar o sexo e a idade da pessoa. Você não coloca o nome. Mas aí tem que ver dentro do município, né? Quem faz o faturamento e qual é o documento que eles encaminham para vocês estarem preenchendo. Então, preenche isso para você poder faturar o teste rápido. Mesmo recebendo aqui... Mesmo recebendo o teste aqui via Ministério e via Programa, esse teste tem que ser faturado. Assim como as sorologias também têm que ser faturadas. E se eu não me engano, para cada teste rápido, acho que tem um remunciação real ou 10. Agora eu preciso olhar. Mas tinha um valor. Se a Márcia sabe aí. Sabe, Márcia, é um ou 10? Acho que é 10, mas eu não tenho. A Garina quer falar. Gente, ó, tem dois tipos de faturamento. O faturamento da gestante é individual. o faturamento. O faturamento. O faturamento. O faturamento. O faturamento. É... O faturamento. Então, a Márcia tem razão. Vocês precisam dar uma olhada na área financeira de vocês. Como é que vocês estão prestando contas aí, cobrando outros procedimentos que vocês fazem. Mas no caso do teste rápido, é pelo volume de testes. Está no... no CIASUS. Quer dizer, o único que você vai faturar individualmente é o da gestante. E aí você tem um controle maior de quem foi testado. E aí tem que cura também todos os pagamentos. O que a gente pode fazer também é faturar a consulta de enfermagem e a consulta do psicólogo como se fosse a revelação diagnóstica. Então, dá para faturar o procedimento, que é a execução do teste, e depois fatura a consulta, que seria a revelação diagnóstica. Eu ia responder. Está perguntando assim. É possível colocar teste rápido e PREC em faculdade contra os setores treinados? Acho que ele respondeu. Acho que ele não pode para o seu nome. Então, a questão, aquilo que a gente falou, que eu escrevi no chat, o problema da faculdade é que a gente não pode passar nenhum tipo de insumo do setor público para o privado. Eu não posso doar teste rápido. Em tese, eu não poderia doar preservativo, eu não poderia doar medicação, eu não posso doar, eu posso colocar à disposição do setor privado insumo adquirido no setor público. Quando a unidade é mista, isso fica, a gente, o pessoal meio que coloca lá quando não tem unidade que tem atendimento privado, ela é privada, mas ela tem atendimento também para o setor público, que tem uma porta SUS, vamos dizer assim, aí a gente consegue colocar por ali, mas se a unidade é exclusivamente privada, você não pode deixar isso no público lá. Aline, eu tenho mais uma pergunta que você não quer aproveitar para responder, que o hospital particular está pedindo capacitação de teste rápido. mesmo coisa, a gente está trabalhando com o setor público, tá? Em tese, a gente não está, não tem uma linha com o setor privado para capacitar o setor privado para fazer isso, o telelab, ele é acessível tanto ao público quanto ao privado, então, por exemplo, o que eu indicaria? O setor privado, a primeira coisa que ele tem, que ele pode usar é o telelab, por exemplo, para capacitar aos profissionais, que a parte toda de outros procedimentos que eles vão ter no setor privado é de alçada deles capacitar os seus funcionários para preverem rastreabilidade, qualidade, processo de trabalho no setor privado, que é uma outra, a lógica, a outra lógica deles, tá? Mas tem o telelab, então, eu indicaria setor privado, telelab e capacitações para ver rastreabilidade e qualidade na lógica deles, concorda, Márcia? Marcinha, aproveitando, querem saber sobre o AEQTR, como participar? Procure seu último ligador. Gente, vocês têm como a... No telelab tem uma parte que é só sobre o AEQTR, então, lá é só vocês assistirem o telelab, lá explica como você se cadastra, explica tudo como faz, não adianta eu ficar explicando aqui, entra lá e faz, é uma... O AEQ a gente coloca como obrigatório para o executor e para o multiplicador, para ele saber como fazer isso, tá bom? Troço simples, é? Mega simples. Mais alguém? Tem mais alguém que a pergunta nos insumos agora? Oi? Tem uma pergunta no chat aí, tem uma pergunta no chat? Sim, quando fazemos ações em empresa não podemos fornecer os insumos, porque sempre são solicitados preservativos, teste rápido, etc. sem entender, Karina? Oi? Estão perguntando quando vão fazer ações em empresas? Não, você está levando para um evento, para uma simpática, para uma... uma... um sumo de permissão, assim, um sumo de permissão, então, eu estou levando o folder, eu estou levando o camisinho, eu estou levando o gel, beleza, estou levando até autoteste para distribuir, eu lá, beleza. Agora, sem o serviço entregar o material para eles usarem lá, a gente sabe, por exemplo, que tem muito fornecimento para empresas de preservativos e tudo, isso em tese é meio que assim, o pessoal fecha o olho porque é legal, a gente quer que chegue camisinha em todo lugar, mas oficialmente você não pode repassar o insumo, então, vamos supor, eu posso até pensar uma estratégia como faz o município aqui em São Paulo, eu coloco um jumbão dentro da faculdade, jumbão é de minha responsabilidade, vamos supor, eu ponho um jumbão lá, um lugar para dispensação, para distribuição e eu coloco aquela faculdade como o ponto do programa e eu sou responsável por alimentar aquele jumbão, eu mando para lá, é uma coisa, outra coisa é você oficializar o fornecimento para a faculdade, eu vou colocar, a faculdade me pede e eu passo a fornecer para a faculdade insumos, uma faculdade privada, eu não posso fazer isso, se isso está documentado como doação para a faculdade distribuir lá, não, agora, eu tenho uma parceria, o programa faz, parece que é um detalhe, mas é um detalhe que a gente tem que atentar de como é que esse insumo está chegando no setor privado, tá, eu não posso simplesmente fornecer, eu tenho uma lista lá, estou fornecendo preservativo para, né, farmácias, quer dizer, em tese, você vê como é louco, né, faculdade, empresas, sei lá, de serviço, em tese, eu tenho que ver como que esse produto chega, pode falar. Uma coisa que acontece muito, pessoal, é quando chega agora na época de julho amarelo, chega a final do ano que tem a campanha do Fique Sabendo, aí as faculdades acham que elas podem pedir os testes rápidos para a gente porque eles têm lá os profissionais para fazer os testes, isso acontece muito, só que não é o que a Karina está colocando, a gente não tem como fazer isso, certo, a gente não tem como destinar um insumo público ao sistema privado, certo, e aí isso acaba complicando, então quer dizer, se o meu serviço, se o CRT vai numa faculdade privada fazer uma ação, ok, eu estou levando o insumo, que eu sou do público, eu estou levando esse insumo, agora o que eu não posso é fornecer para essa faculdade os testes rápidos, os autotestes, os preservativos, falar assim, vai lá e faz uma belíssima ação e a gente fica do lado de fora olhando, a gente nem participa disso, isso não pode acontecer, a gente tem visto isso, algumas associações fazerem isso de uma forma muito inadequada, até a pessoa ficar segurando o teste rápido na própria mão, inclusive andando com o teste para lá e para cá, isso não pode fazer, isso não pode acontecer. Queria dar o exemplo da USP aqui em São Paulo, tá, aqui em São Paulo a gente trabalhando com a USP, você pensa, a USP é pública, sim, mas quando a gente fez a parceria com a USP, mesmo na USP, aquilo que a Marcia, eu queria frisar o que a Marcia falou do compromisso, da vinculação, de encaminhamento dos casos e das necessidades das pessoas testadas, né, então mesmo quando o setor é público, você tem que ter um compromisso com a unidade de saúde, com o profissional de saúde daquela instituição para dar continuidade em todos os processos que você detonou ali, se você vai identificar pessoas com USP, você precisa ter para onde levar e que acompanhar, se você vai identificar pessoas que tem HIV ou que tem síndrome, você é responsável, a gente sempre diz isso, quem testa é responsável pela continuidade e compromisso com o acompanhamento dos casos, tá, então é muito bacana, a gente incentiva, aqui ninguém quer por areia, a gente acha super bacana essa testagem que a gente joga e tal, mas com compromisso, então mesmo na USP a gente não foi soltando teste para fazer na engenharia, na psicologia, na biomedicina, não é assim, e tem uma parceria com alguma equipe lá capacitada para fazer isso que vai desenvolver um trabalho organizado, não é, ah, vamos deixar um pouco de teste em cada faculdade, em cada unidade, em cada, não, tem que organizar isso do ponto de vista da continuidade, tá? Cida, seu microfone está fechando. Cida, seu microfone continua fechado, ninguém está te ouvindo. O teu microfone não abre, Cida, você tem que vir para cá. É, mas eu estava falando isso. Pode falar, que dá para te ouvir. Então, a pergunta, fizeram uma pergunta aqui, para prescrever a PrEP é necessário entrar no CIDROM? Então, eu queria que a Karina falasse um pouquinho, porque o que acontece? A gente tem percebido essa questão da ampliação da PrEP, é bem interessante que as pessoas estão interessadas e estão se propondo a fazer, só que algumas pessoas nem sabiam que tinham lá os critérios, que tem uma lista e a Karina envia isso por e-mail para a pessoa se solicitar para a Karina. Você pode falar um pouquinho, Karina? Dela. A prescrição de PrEP é tranquila, não tem que ter cadastro prévio no CICLOM, quando você fizer a prescrição, a prescrição vai ser inserida no CICLOM com o seu número do conselho, do conselho de classe, tanto é que você vê, você tem a prescrição do setor privado e público, então você tem do setor privado apenas médicos, prescreve, então a pessoa prescreve e encaminha para a retirada da medicação da UDM, lembrando que toda UDM em todos os municípios tem que ter medicação para PrEP do setor privado, independentemente se a tua cidade já implantou PrEP ou não, e médicos, enfermeiros e farmacêuticos, cirurgiões, dentistas vão fazer a prescrição e quem tem que estar cadastrado é o serviço, não a pessoa, não o profissional. É porque tem municípios que não tem o CICLOM, eles não tem o DM, então aí nesse caso vai ter que fazer uma pactuação aonde está retirando o antirretroviral para o ambulatório que atende os pacientes e aí dá a entrada nas fichas do CICLOM como PrEP e não como paciente de HIV no serviço. É, você tem que imaginar que pode haver uma dispensa no município, para o município basta combinar com a UDM, né? Vamos supor, eu posso combinar com a UDM que ela vai fornecer medicação para o município do lado? Posso. Posso. Se aquela UDM topar, receber, por exemplo, eu estou, é que agora não me ocorre, sei lá, vamos supor que Santos resolvesse fornecer também para prescrições feitas em Itanhaém. Pode, não tem problema nenhum, basta que isso esteja combinado para que não haja problema do usuário chegar lá com uma receita de Itanhaém e não conseguir tirar lá porque o cara falar, mas eu só pedi para os meus pacientes aqui, só pedi para os meus usuários de Santos, mas em tese não tem problema nenhum, não tem um problema a fornecer. É uma questão muito mais da organização do trabalho, previsão, logística, estoque, né? Agora, com o combinado, ótimo, dá para fazer isso, entendeu? Vamos supor que toda baixada resolvesse dispensar em qualquer lugar. Poderia. Eu poderia ter um combinado na, estou dando o exemplo da baixada, né? Podia ser qualquer outra DRS, vamos supor. Posso combinar numa DRS, se o pessoal topar, eu prescrevo numa município, o cara pega no outro, sei lá, Peruíbe, pega em Santos, Santos pega em Guarujá, Guarujá pega em... Não tem uma restrição, a restrição é combinado logístico. Tem duas perguntas. Tem duas perguntas. Uma é, Karina, não pode fornecer preservativo, você pode fornecer para o particular. É, deixar o dispenser, deixar o dispenser particular. Pode. Pony? Pode, o dispenser, ela pode ser um dispenser do programa, posso, posso, mas eu tenho que deixar isso claro, entendeu? É uma parceria e que eu estou pondo dispensers lá. Gente, o que não... É, aí é mais a questão, não é? Então, a gente vê aqui no município de São Paulo, por exemplo, não é? Os jumbos nos metrôs e tal. É uma parceria com esse local, é uma parceria e esses preservativos, eles fazem parte de uma rede de distribuição para capilarizar, para o maior número de pessoas poderem ter acesso e não ficar o insumo só preso dentro das unidades de saúde, né? Então, tudo isso é possível e é orientação da gente que disponibilize o preservativo, né? Onde tem um afluxo interessante de pessoas que possam fazer parte. A gente tem vários projetos aí. nem sempre aqui no estado no município. Assim, a gente não teve aqui no programa, por exemplo, condições de enviar dispensas para todo mundo, mas a gente tem aqueles banners canguru, que tem lá o logo do programa, tem a identificação, tem tudo. se tiver alguém que precisa do banner, pode fazer o pedido, a gente ainda tem alguns e mandamos fazer mais. Ele cabe uma quantidade interessante e é um jeito da gente mostrar a parceria que está sendo feita para a distribuição do insumo. Acho que é isso. Surgiu uma dúvida aqui, que eu acho que é importante, porque, como a gente está falando de insumos, de paro particular, foi perguntado em relação à transição radical do HIV. Então, assim, o kit do RL e o AZT, ele pode, sim, ser dispensado para as maturidades particulares, tá bom? E da violência. Em relação da violência, a gente não tem isso muito bem definido em relação à violência. A princípio, é que encaminha esse paciente para um serviço que atenda à violência sexual. faz o atendimento, faz a medicação, a medicação é retirada no serviço que faz violência. Assim como a pete ocupacional também. Bom, gente, tem uma questão importante que estão perguntando do monitoramento. Os municípios entregaram seus planos em momentos diferentes. Então, tem município que já está desenvolvendo ações, essas ações estão sendo discutidas com os facilitadores. Algumas coisas os facilitadores estão apoiando mais para aquelas questões que o município precisa. Então, o monitoramento está acontecendo o tempo inteiro. Depende de você ter iniciado as ações. Precisa lembrar que o programa vai fazer a certificação em dezembro. Então, você tem que ter as ações que você se comprometeu feitas, senão você não vai conseguir o selo. quanto antes você começar as ações, quanto mais tempo você vai ter para desenvolvê-las e mais apoio você vai receber. Então, tem municípios que ainda estão totalmente silenciosos, a gente vai, conversa, estou vendo, vou pensar, qualquer coisa eu peço ajuda, mas não está pedindo. E tem município que está demandando muita ajuda e que está conseguindo avançar bastante nas ações. Então, a gente tem que pensar que o tempo é curto e quanto mais vocês demandarem, mais a gente vai poder monitorar e apoiar. Então, vai depender muito do município. Uma das coisas que eu acho que a gente, quando a gente falou de fazer um ad-sinto, que a gente já está 20 para medir, é justamente isso. Quer dizer, agora são os próximos passos, né? Então, no primeiro semestre, por exemplo, a gente fez reuniões individuais, pelo menos, acho que todas as facilitadoras fizeram reuniões individuais para discutir o diagnóstico situacional. A gente não fez isso agora em junho, em julho, porque vocês estavam com muitas coisas. Então, até mandei um recadinho aí para a minha turno, que eu deixei vocês meio quietinho aí, mas porque eu sabia que vocês estavam com muitas coisas. Em agosto, agora, qual que é a ideia? A gente voltar novamente as reuniões individuais para a gente ver em que pé cada um está, apesar de a gente estar conversando por WhatsApp, a gente estar conversando por e-mail, mas a gente vai voltar a agendar as reuniões, tá? Para quê? Individuais, para a gente ver qual pé que o pessoal está, o que que precisa de ajuda, o que que a gente pode ajudar, e aí, então, a partir de agosto, setembro, outubro, a gente vai estar mais próximos nesse sentido que faz parte desse monitoramento. Então, é como a Neide colocou ele, não é pontual, a gente vai voltar a fazer as reuniões e vai ver em que pé cada um está e o que que a gente pode ir fazendo para ir ajudar quem já adiantou mais, quem já não está mais ainda, né, um pouquinho mais para trás, aí a gente vai junto, né, para tentar atingir o objetivo que é o final lá da certificação. E também, Petininha, você está com a mão levantada. Bom dia, bom dia a todos. Eu que fiz a pergunta em relação ao sistema privado, em relação à violência sexual. Eu tenho um problemático aqui, por causa da exposição dessa pessoa. Então, você imagina, você tem uma exposição à violência sexual, você procura o seu serviço particular, o seu convênio, aí não é dispensado o PF, a profilaxia para essa pessoa, ela vai ter que se deslocar para um serviço público, que é um outro hospital público, falar tudo o acontecimento de novo, para poder receber essa medicação. Acho que aí teria que repensar isso, porque eu tenho até o promotor envolvido nessas ações aqui do município, onde eles paguem em cima, a gente também pode fazer mais a escuta de crianças, principalmente, com a promoção social, tem que ser um centro social, é um atendimento diferenciado. Então, assim, a gente vai dificultar o acesso dessa pessoa à OPEP, porque a gente não dispensa na rede privada, é uma dificuldade que eu sinto aqui no município. Eu concordo com você, eu acho que em relação à transição vertical, a OPEP transição vertical, teve avanços, a UED, que hoje coordena toda essa parte aqui da logística, já tem dispensado a medicação para a OPEP transição vertical, o kit da OPEP para a transição vertical. Eu me comprometo de estar levando essa discussão aqui para dentro, no Estado, para a gente verificar como pode ser feito. Você tem razão mesmo, porque a violência sexual, assim, é uma urgência, tem gravidade, né? A gente concorda com vocês. Depois a gente dá uma resposta para vocês como foi o andamento, tá bom? Josi de Lençóis Paulista. Josi, pode falar. Abre o microfone. Abre o microfone. Josi, o microfone está fechado. Nós não estamos te ouvindo. É que não estava aparecendo, deu um problema aqui. Bom dia a todos. Só com relação a... Eu não me lembro qual foi a cidade que falou agora desse moço. Itapetininga. Itapetininga. Para contar um pouquinho sobre a experiência nossa daqui de Lençóis. Eu não sei o tamanho de Itapetininga, né? A gente é uma cidade pequena aqui de cerca de 80 mil habitantes e nós temos um único serviço de emergência de saúde particular, né? Que é o CMU. E aí nós fizemos um acordo com o CMU e com a infectologista que atende lá. Então, lá eles têm o impresso, né? De PEP. E aí a infectologista de lá faz a prescrição quando tem a necessidade da PEP. E aí essa pessoa só se desloca. É que o nosso serviço é muito próximo, né? O serviço de UPA, a nossa UDM e esse CMU. Então, a pessoa só precisa se deslocar para fazer a retirada da publicação. Ela não passa por um novo atendimento. Então, a gente conseguiu fazer esse acordo. Então, assim, a pessoa não pega no serviço particular, mas ela faz toda a avaliação, prescrição, tudo é feito no serviço particular e só a dispensação que é feita. UPA ou então na nossa UDM. Acho que super bacana a tua colocação, Josi, porque era isso que a gente estava colocando aqui. Embora eu acho que a Camara Elisa falou da gente pensar de uma forma mais a equação das possíveis articulações e parcerias, mas é isso mesmo, é retirar o medicamento, não fazer um novo atendimento, né? Isso não seria de fato necessário. Mas eu acho que estão considerando, viu? a Itapetininga que a gente vai estar discutindo isso, né? Bom, gente, devido ao horário, então, tem alguns recados para passar para vocês. Dia 14 e 15, nós teremos o Fórum de Gestores. Então, cada município tem um representante para participar desse fórum. Os municípios acima de 30 quilômetros aqui da capital têm direito à hospedagem, mas lembrando, desculpa, mas é 15 e 16, né? Ah, desculpa, 15 e 16, é. Desculpa, desculpa, eu troquei. Desculpa, obrigada, Ana Lúcia. Então, 15 e 16, então, os municípios têm direito à hospedagem quando forem acima de 30 quilômetros. As meninas já passaram para vocês o convite, né? Então, a gente espera encontrar vocês no dia 15 e 16, em breve, esperamos encontrar vocês. Esse ano, vai participar do Fórum também, os municípios que não são prioritários, são 16 municípios que estão participando de boas práticas e eles também foram convidados para participar do Fórum, né? Então, acho que vai ser bem interessante. E, gente, ó, a gente, esse ano, o programa está fazendo 40 anos, né? Ele é de 83, e nós, além de ter um evento, 26 de outubro, 25 é o evento da Ciflis, a gente está aí convidando, convocando, chamando os municípios, a gente sabe que vocês estão atolados de coisas, certo? Para vocês escreverem experiências exitosas, essas experiências simples que foram trazidas aqui, que vocês estão trabalhando localmente, para que a gente possa apresentar e compartilhar isso com todo mundo, né? Então, tem muita gente fazendo coisa bacana, muito legal, é um formato simples, então escrevam aí, a gente prorrogou o prazo, o prazo tinha acabado já 30 de julho, mas nós estamos prorrogando o prazo, a Joselita, que está também participando desse programa aqui de qualificação, ela está coordenando essa fase, essa parte aí de receber as experiências, tá bom? Então, a gente queria muito ter essas experiências, aí é muito importante, eu acho, a gente trazer essas experiências, para que as pessoas possam ter e iluminar, orientar, né? luzes aí, para ver que, às vezes, questões simples podem ser resolvidas, né? Com um pouco de criatividade, com um pouco, cada um pode ter pensado em resolver um problema de um jeito criativo ou de um jeito que ajuda o outro, contribui, apoia, contribui o outro a resolver, né? Não precisa quebrar todas aquelas pedras que alguém já quebrou. Fala. Essas experiências, esse fórum do dia 15, e 16? Não, não, essa é lá no final do ano, 20, é, outubro, 40 anos. Outubro. 40 anos. Ah, tá bom. Tá? Tem tempo. Eu não recebi o link para essa, tem algum link? que a gente, tá bom. Eu vou pedir para as facilitadoras verem caminhar para vocês essa semana. Tá bom, obrigada. Eu queria só perguntar, o fórum que participa é o coordenador Judés Piaides, ou seu equivalente, é uma pessoa por município, e esse ano os municípios pequenos que fazem parte de boas práticas foram convidados para participar, tá bom? Era essa a pergunta. só para terminar, a Cida vai mostrar para vocês rapidamente uma novidade que nós temos também para ajudar vocês aí em boas práticas. Antes de mostrar aqui, eu queria só, acho que só fechar o que a gente discutiu aqui, que eu acho que é interessante para a gente, né, dar uma cinta aqui. Então, a gente pediu a opinião de vocês aqui com relação a temas que vocês tevem interesse para a gente, de repente, fazer uma reunião, fazer uma web, pelo que eu entendi aqui, então, o pessoal colocou bastante do SINC, Marilisa, então, acho que vale a pena a gente fazer uma web para tirar dúvidas do SINC. Eu acho que o CISLOGLAB também, a Marcia já se disponibilizou, a gente já tinha conversado com a Marcia, então, acho que precisa, sim, fazer uma do CISLOGLAB também e acho que uma também com relação às questões de prevenção, de ampliação, de ações de distribuição de preservativo, eu acho que dentro do que a gente conversou aqui hoje, eu acho que essas três questões seriam importantes pelo que vocês colocaram aqui, seriam importantes algumas webs de tirar dúvida, de discutir, muito mais de discutir do que fazer a apresentação, mais uma conversa, uma reunião. E, voltando também... lembrando que esses temas estão nos cursos do Médico de Saúde. E aí, mas acho que é essa questão de tirar dúvida, porque às vezes no curso tem lá e a gente assistiu o curso e tem uma dúvida, então, acho que vale a pena fazer alguma coisa nesse sentido para tirar dúvida. E a outra questão também é com relação ao monitoramento, que o pessoal chamou bastante atenção. Então, retomando novamente, a partir de agora, a gente deixou mais solto, tem gente que já entregou o plano, tem gente que ainda não entregou, então, precisa acelerar para entregar esses planos, como a gente falou, não é nada muito elaborado, mas a gente precisa ter um planejamento do que a gente vai fazer. E aí, a GOER já iniciou o monitoramento individual, as reuniões individuais para fazer o monitoramento e os outros facilitadores, os outros municípios, a partir de agosto agora, então, possivelmente, vocês vão começar a participar de reuniões individuais para que a gente faça o monitoramento dos planos, do caminho, não só do que foi colocado no plano, mas coisas que não precisariam do plano de ação, mas que são mais simples de resolver. Então, a gente vai voltar essa conversa com vocês, porque a gente tem uma meta, até o final do ano e a gente quer subir lá com o site de vocês. Deixa eu mostrar aqui agora para vocês, para quem falou aí, principalmente no IQ, a gente vai colocar, a gente disponibilizou agora num site do CRT, numa pasta, pode aqui, a gente disponibilizou no site do CRT, eu vou mostrar aqui para vocês, uma pasta, compartilhar a tela, o site, esse aqui, todo mundo está vendo? Está abrindo, então aqui, se vocês forem, ainda está escrito rede de cuidados, mas na verdade, a gente vai criar esse acesso aqui para boas práticas, o que a gente vai ter aqui dentro? A gente já colocou algumas coisas, então, tudo relacionado, questionário, dicionário de dados, instrumentos, está aqui, a videoaulas, que já está o link para vocês facilitarem, então, a gente criou uma pasta aqui e jogou tudo que diz respeito ao programa boas práticas, vocês vão ter acesso aqui, então, as webs, a gente não colocou ainda, indicadores clínicos, epidemiológicos, então, vocês vão ter aqui os links para acessar isso, a tabulação de dados aqui da vigilância também está aqui dentro, a questão do SINC, tem aqui o link para fazer o curso EAD, algumas dúvidas também, o que é o SINC de monitoramento, a coisa do EAD, o SISLOGLAB, EAD aqui, também tem acesso, a gente fez um passo a passo aqui, para o pessoal verificar como é que faz aqui mais resumido, mas o importante é fazer lá o TeleLab, aqui é só para vocês terem uma ideia de saber o que é o AIQ, então, está tudo aqui nesse linkzinho, tem o Kinesc, aqui tem a portaria, tem a questão da ILTP, tem aulas, tem o protocolo para tratamento, então, a gente resumiu, colocou tudo nessa abinha aqui, a gente vai colocar um nome aqui também, Boas Práticas, então, qualquer dúvida, documentos com relação, alguém tinha perguntado da investigação de óbito, aqui está aqui, o vídeo tutorial, como é que preenche o Headcap, os instrumentos que são utilizados, o ofício da investigação, por que serve essa investigação, então, aqui nessa abinha aqui, vocês vão ter da PrEP, tudo que está relacionado às questões das boas práticas, vai estar dentro dessa abinha aqui, a gente está chamando ainda de, está ainda na rede de cuidados, a gente vai colocar mais uma aba aqui chamada Boas Práticas também, então, Rede Cuidados e Boas Práticas, então, qualquer documento que vocês precisarem com relação às boas práticas, vai estar disponível aqui, tá? Então, esse era o que a gente queria mostrar aqui para vocês e, mais uma vez, acho que a Marilisa agradecer todo mundo e parabenizar, né, o trabalho que vocês estão desenvolvendo, algumas pessoas parabenizaram a gente aqui do apoio que a gente está dando, mas acho que o trabalho só anda porque tem gente também, né, que está afim, comprometida, que está afim de trabalhar, porque aí, quando não quer também, não adianta ser que a coisa não saia, então, acho que muito mais, acho que é o trabalho de vocês, a gente fala que, às vezes, eu fico morrendo de dó, a Karina, a Karina que me ouve, a Marcinha lá, porque aí, eu falei, meu Deus, eu só tenho muita coisa para fazer, eu falei, eu não vou pedir mais nada, eu não vou mandar e-mail, eu não vou mandar nada, né, para vocês terem uma ideia do quanto vocês realmente estão de parabéns aqui nessa jornada de vocês aqui, e eu espero estar lá, entregando lá o ouro, a prata, o bronze, ficaremos juntos. É ouro, É ouro, é ouro. Bom, gente, então, como a Cida falou, a gente agradece a participação de todos, né, o trabalho que vocês estão desenvolvendo, e a gente se coloca à disposição para o que vocês precisarem, né, que a gente está aqui realmente para fortalecer, né, a gestão, tá bom? Então, até logo, quer que eu falasse alguma coisa? Não, gente, só isso, olha, parabéns, está todo mundo de parabéns, estamos à disposição para apoiar aqui os municípios, as regiões, né, então, mandem e-mails, conversem com os facilitadores, façam seus questionamentos, não tem nenhuma questão que seja problema, que demonstra que vocês não sabem, acho que é muito bom trazer os questionamentos, né, todo mundo aprende, é um aprendizado coletivo, inclusive para nós, para nós mesmos irmos, inclusive fazendo avanços aí, trazendo essa discussão à tona, e a gente está aqui para ir a vocês, tá bom? Eu quero agradecer a todos também pela essa web, foi muito, bastante aprendizado, agradecer minha facilitadora, Ana Margarida, que me dá um apoio danado, a gente tem se conversado, então, agradecer a todo mundo, eu acho que vai ser muito bom. Bom, gente, então, vamos na luta aí. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau,